Música Confesso que na maravilhosa época em que eu jogava videogame com os meus amigos lá no complexo do alemão eu nunca fui muito fã do jogo Street Fighter preferindo Mortal Kombat por achar a jogabilidade melhor sem falar nos fatalities e etc mas sei que Mortal Kombat é meio que genérico de Street Fighter só que muito mais violento e muito mais legal e se Van Damme interpretou horrivelmente o personagem Will no filme Street Fighter A Última Batalha Van Damme foi a inspiração para o personagem Johnny Cage de Mortal Kombat e assim como Van Damme muitos atores e lutadores na vida real serviram como inspirações para personagens tanto em Mortal Kombat quanto em Street Fighter e um desses atores lutadores foi Billy Branks que inspirou a criação do personagem DJ do jogo Super Street Fighter 2 lançado em 1993 e aí galera antes de prosseguir aqui com o vídeo eu queria dizer que eu já fiz um vídeo exclusivo sobre o Billy Branks caso você tenha curiosidades de saber o que aconteceu com ele por onde ele anda enfim eu vou deixar o card aqui em cima que é um cumprimento deste vídeo aqui tá bom assista lá que está muito interessante agora vamos continuar com o vídeo aqui e o Billy Branks ele tem uma conta oficial no Instagram caso você queira tenha um contato mais pessoal vai que você manda uma mensagem para ele esse mod mas enfim ele tem vídeo foto é só procurar lá no Instagram DJ é um personagem fictício da série Street Fighter ele fez a sua primeira aparição no Super Street Fighter 2 lançado em 1993 como um dos 4 novos personagens introduzidos no jogo na série ele é um kickboxer e karateka jamaicano além de artista e dançarino de break dance ele foi o único personagem na época a ser desenhado por um americano DJ foi baseado no kickboxer da vida real Billy Branks e recebeu recepção crítica mista DJ foi concebido para Super Street Fighter 2 pelo design americano James Goddard e o seu nome foi escolhido como uma variante do apelido de James Goddard que é D. James ele foi o primeiro personagem de Street Fighter a ser desenhado por um americano e apenas um dos três personagens da série que foram concebidos por um americano junto com Blade e Capitão Sawada enquanto Super Street Fighter 2 ia apresentar Cammy T. Hawk e dois irmãos que tinham o mesmo design exceto por uma troca de cabeça James Goddard sentiu que seria redundante ter outro par de personagens com o mesmo estilo de luta como resultado a Capcom adicionou DJ no lugar de um dos irmãos enquanto o outro evoluiu para Fei Long o conceito do personagem veio da interpretação do kickboxer Billy Branks do seu personagem no filme O Rei dos Kickboxers filme lançado em 1990 mas com uma personalidade mais alegre James Goddard sugeriu Billy Branks como inspiração quando a equipe japonesa pediu mais ideias de design a James Goddard e ele comentou que um personagem negro realmente seria incrível em vez de alguém que fosse mais negativo que é o que você tendia a ver dos japoneses naquela época apesar do fato de que Billy Branks interpreta um cara mal no filme O Rei dos Kickboxers ele afirma que a sua construção e aparência eu apenas pensei que daria um ótimo personagem voando alto chutes malucos quero dizer você tem que se lembrar isso era Billy Branks ele era fantástico James Goddard James Goddard começou a projetar DJ desenhando um esboço dele e enviou para a equipe japonesa ele enviou também o filme O Rei dos Kickboxers copiando uma fita VHS e enviou a por FedEx James Goddard projetou o DJ como um personagem positivo e divertido implementando elementos como ele ser jamaicano um cara divertido e uma pessoa que está tentando dar a volta por cima em sua carreira musical enquanto chuta muitos traseiros enquanto design em suas calças originalmente dizia Mantis foi alterado para dizer Maximum isso ocorreu porque seu sprite voltado para a esquerda era uma imagem espalhada de seu sprite voltado para a direita e o N e o S em Mantis seria invertidos no sprite esquerdo logo depois DJ foi adaptado para o cinema no filme Street Fighter A Última Batalha filme lançado em 1994 interpretado por Miguel A Nunes Junior com a sua formação musical substituída por conhecimentos de informática como um dos únicos personagens a serem criados por um designer americano o co-criador de Street Fighter o Akira Nistani comentou que só aprendeu a história por trás da criação do personagem décadas depois de Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau.